Vamos a primeira dica de spoilers do capítulo 1101 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal. E temos a primeira dica de spoilers do capítulo 1101 de One Piece, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Temos a primeira dica do capítulo 1101, aliás, esse capítulo promete, hein? Essa dica vem do editor do capítulo que diz o seguinte, abre aspas, Um passado feroz de Kuma e Boney, que tipo de destino espera por ambos? Fecha aspas. Bom, essa dica é meio vaga, mas confirma que teremos ainda mais flashback, Porém, diferente do que vimos até agora, a história parece ir para o lado que não imaginávamos. Kuma está indo para este blue, está no este blue, na Vila Fuxa. O que esperar disso? Será que ele vai conhecer o Muffy? Bom, fica a questão. Muitas pessoas estão apostando que essa dica confirma que o flashback na verdade acaba. Isso porque ele fala de um destino de ambos. Talvez a parte do flashback que estamos ainda seja rápida. E logo voltamos para os eventos de Egghead e os destinos de Boney e Kuma. Para onde Kuma foi e Boney? Vai sair ilhesa? Vai sair viva das mãos de Saturno ou não? Lembrando que o episódio do capítulo 1101, provavelmente, é anterior a uma pausa. E quando temos capítulo pré-pausa, costuma ter um grande evento no final do capítulo. Por isso, eu acredito que o capítulo 1101 será muito interessante e terá aqueles finais de deixar a boca aberta. E aí, qual o seu palpite para esse capítulo 1101? Deixem nos comentários. Os spoilers serão lançados na segunda-feira. O sumado completo será lançado na terça-feira. E as scans para leitura devem sair na quarta-feira. Dicas de spoilers podem sair a qualquer momento. Começando por essa e agora pode sair a qualquer momento. Fiquem ligados aí no canal. E aí, empolgados para o capítulo 1101? Eu sei que muita gente não gostou muito do 1100 e muitos adoraram. Também deixei se vocês gostaram do último capítulo. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima, valeu!